Olá, eu sou o João Jorge e neste vídeo quero trazer uma dica para você que pretende se curar de alguma coisa que te aflige, seja uma doença física, no meu caso foi um câncer, mas pode ser uma dor, porque a doença nada mais é do que uma dor, pode ser uma dor financeira, uma dor emocional, uma dor social, uma dor familiar, pode ser um monte de coisa, além de uma dor física, eu estou aqui num bosque que tem no hospital Heliópolis, hoje é um dia bastante importante para mim, porque eu estou vindo depois de 5 anos que eu tive um câncer, pela primeira vez, 5 anos eu já tive o diagnóstico de cura do câncer que eu tive na garganta, e hoje eu estou voltando, porque faz parte, eles pedem para que você volte um ano. E eu quero repartir aqui com vocês algumas dicas que me ajudaram bastante nesse processo e que eu repeti hoje, eu me toquei disso, eu falei, deixa eu compartilhar isso. Primeira coisa, ao entrar aqui nesse hospital ou em outro lugar que eu sempre utilizei, eu sempre agradeci a minha maneira, você agradece a sua maneira, agradece ao solo que você está entrando, os médicos que estão te tratando, agradece mentalmente, não precisa pegar na mão e sair abraçando todo mundo, mas agradece as atendentes, agradece a faxineira, agradece cada medicamento quanto que te forneceram dentro e fora do hospital, com gratidão, pega eles e agradece, ai que bom que isso está acontecendo, está cheio de gente lá dentro, e gente bastante pesada, pessoas que não estão digerindo muito bem a doença, o estado de dor, porque é um câncer, porque é um câncer, e muitas delas não conseguem se curar, como eu, eu acabei agradecendo, essa foi a, se eu tivesse que dar uma dica master para vocês, eu falaria isso, eu agradeço, do fundo do coração, gratidão vida, pela minha dor, pela minha doença, porque ela foi responsável para me fazer ver aquilo que eu precisava ver, me transformar e me, e seguir adiante como um novo ser, e assim, hoje, 5 anos depois, eu volto pela primeira vez aqui nesse hospital, eu resolvi vir aqui dar um abraço nessa árvore, que eu sempre dou um abraço nesses eucaliptos, e gravar esse vídeo compartilhando para você, seja grato a tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, use o melhor daquilo, procura ver o lado bom de todas as coisas, porque muita gente aqui reclama, ai o medicamento é ruim, ai os médicos, ai tem que esperar muito tempo na fila, ai dói, ai não sei o que, ai, 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 não para de ai, 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 eu fiz o contrário, eu agradeci cada momento, eu usei cada situação, cada pessoa, cada medicamento, e o resultado foi positivo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, curte, clica, compartilha, porque quanto mais gente souber disso, melhor, tá bom? Fica com vocês, fica com a certeza, a vida não erra, tá bom? Gratidão! Fica com você